Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Tite e trago hoje o quarto vídeo sobre Kyudoku. Lembrando que Kyudoku é um jogo de lógica que você pode encontrar aqui no site da Genial, onde tem bastante jogos de lógica, raciocínio e também alguns joguinhos para você passar o tempo. No Kyudoku você tem que selecionar os números de 1 até 9 apenas uma vez, de tal forma que a soma dos números selecionados na linha e na coluna tem que ser menor do que 9. E a gente resolveu o nível muito fácil, o nível fácil e o nível médio. Agora a gente vai para o nível difícil, onde as lógicas ficam cada vez mais profundas. O número selecionado aqui pelo jogo automaticamente foi esse 1. 1 selecionado é o pior possível, porque ele não elimina quase ninguém, mas a gente vai resolver assim mesmo. A primeira coisa que a gente faz é eliminar todos os números que são iguais ao número que já foi selecionado. A gente cancela todos os 1s do tabuleiro. Aí em seguida a gente faz a eliminação por linha e por coluna. Bom, o 1 ele só elimina 9, né? Porque é o único número que somado com ele passa de 9. Então elimina só esses dois 9 daqui de cima. Verifica se tem algum número que não se repete. Provavelmente não. Então a gente já vai logo para a contagem dos números. O 9 se repete 1, 2, 3, 4 vezes. O 8 se repete 4 vezes. O 7 tem 2. Então já vou aplicar aquela lógica da eliminação cruzada, que eu falei em alguns vídeos passados. Então cancela logo esse 3 e esse 2 aqui permanece. Beleza. 7, 6 agora. 6 tem bastante. 6. 5 só se repete 2 vezes. Então eu posso fazer a lógica cruzada também para eliminar esse 8. Então se eliminar um 8, eu posso verificar o 8 novamente. Mas aparentemente ele não vai eliminar ninguém por enquanto. Então continuamos com o 4. O 4 não elimina ninguém. O 3. O 3 só tem nessa coluna aqui. Então a gente pode fazer, usar a lógica da exclusividade de linha para eliminar os números dessa coluna aqui, que somados com 3 passam de 9. Então eu posso eliminar esse 9. E somente ele, né? Bom, refaz a análise para o 9 então, já que a gente eliminou um deles. Então ainda tem 3 números 9. Então não pode eliminar ninguém. E o 2 tem 6 números 2. Então eles também não eliminam ninguém. Um já foi escolhido. Como você pode ver, não existe mais nenhum número que não se repete. Nem algum número que possa eliminar por eliminação cruzada. Nem por exclusividade de linha. O que a gente faz agora então? Bom, agora é a hora do chute. Mas não é um chute qualquer. É um chute consciente, tá? Você vai verificar o maior número que se repete o menor número de vezes. Como assim? O 9 se repete quantas vezes? 3. O 8. 3. O 7. 2 vezes. Então eu vou pegar o 7. Como o 7 se repete 2 vezes, significa que um desses dois é o 7 certo. E eu vou ter que chutar. Ou é esse aqui, ou é esse aqui. E aí, qual eu chuto? Eu geralmente começo a chutar o que está mais em cima. Então eu chuto esse 7 aqui. E aí eu vou continuar resolvendo o meu QDoku. E verificar se vai chegar numa impossibilidade de solução. Se eu chegar numa impossibilidade, onde eu verifiquei que eu errei o meu QDoku. Eu volto até esse momento aqui e seleciono o outro 7. Bom, selecionamos esse primeiro 7 aqui. Então a gente vai fazer a eliminação por linha e por coluna. Cancela esse 8. Cancela esse 9. Cancela esse 3. Cancela esse 9. Cancela esse 8 aqui. Sobrando só esse 8 que cancela esse 2. Cancela esse 2. Cancela esse 3. Cancela esse 6. Cancela esse 2. Cancela esse 6. Cancela esse 6. Aí você percebe o seguinte. Cadê o 3? Não tem nenhum 3 aqui. Então eu já eliminei os 3. Eu já eliminei um número de ser selecionado. 5 aqui eu errei. Porque eu não posso ficar sem o 3 no meu tabuleiro. Ou seja, esse 7 que eu escolhi naquela hora é o 7 falso. Você também pode fazer essa análise só na sua cabeça. Caso você não queira riscar e acabar se perdendo e ter que voltar até o começo. É só você marcar o momento em que você riscou. O número que você riscou e voltar até ali. Mas você poderia fazer de cabeça também. Por exemplo, esse 7 aqui. Se eu selecionar ele, ele vai cancelar esse 8. E cancela esse 8. E ele cancela esse 3. Então esse 8 aqui que sobrou também vai cancelar esse 3. Então eu não posso escolher esse 7 aqui. Mas eu geralmente prefiro selecionar e continuar marcando. E aí qualquer coisa eu volto. Porque aí é mais rápido. É mais prático fazer dessa forma do que ficar na cabeça. Mas você escolhe o método que você quer resolver. Então esse 7 é o verdadeiro. Porque esse 7 a gente já viu que dá falso. Então a gente continua. 7 cancela esse 6. Esse 5. Esse 6. Esse 4. Esse 6. Esse 6. Próximo número. 9 3 vezes. 8 3 vezes. 7 já foi selecionado. O 6 só tem nessa linha aqui. Então esses 6 cancelam esse 8. Mas não mexe nenhuma coisa com os outros 8. Vamos para o 5. O 5 só existe. Um número 5. Escolhe esse 5 aqui. E cancela os números da linha e da coluna dele. Que passam de 9. Beleza. Sobrando só esse 8. Esse 8 vai cancelar todos esses números aqui. Sobrando só esse 3. Esse 3 cancela esse 9. E esse 9 aqui vai ser selecionado. Cancela esse 4. Cancela esse 6. Cancela. E que fica só esse 6. Cancela esse. E aí sobra só esse 4. E aí cancela esse 2 aqui. Sobrando só esse 2. E a gente resolveu o nosso QDOP. Então vocês percebam que aqui só precisou de um momento em que eu tive que chutar. Mas chutar consciente. Porque se eu chutasse um outro número qualquer. Eu ficaria perdendo muito mais tempo aqui. E não sabendo nem para onde caminhar. E até chutando numa segunda vez. O que não é muito recomendável nesse jogo aqui. Então você faz essa análise. Verifica o maior número que se repete menos vezes. E aí você vai ter que escolher de preferência que esse número apareça somente duas vezes. E aí você escolhe um ou outro. Se você der sorte de escolher o certo. Maravilha. Se você escolheu errado. É só na hora que descobrir que escolheu errado. Voltar até o momento em que você fez essa escolha. Então escolher o outro número. Que aí certeza vai dar boa. Então é isso. Você já conseguiu resolver o nível difícil? Comenta aí no comentário se você já conseguiu. Agora só falta um nível muito difícil. No próximo vídeo vamos resolver ele. Nós paramos por agora. Se achou interessante deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando a minha jornada. No QDoku. Comente alguma sugestão. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho